Paula Dias tem 19 anos e quer morrer. A jovem chilena, que nasceu na cidade de Talcá, ao sul da capital, Santiago, sofre desde o fim de 2013 de um mal raro que, até agora, não foi diagnosticado de forma conclusiva pelos médicos de seu país. Sua família afirma que, no decorrer dos últimos quatro anos e de forma cada vez mais intensa, Paula faz movimentos involuntários, tem episódios de perda da consciência, paralisia das extremidades e uma dor que a jovem define como insuportável. Um vídeo compartilhado pela mãe e pela irmã de Paula no início de fevereiro nas redes sociais mexeu com Chile e ultrapassou as fronteiras do país. Mensagem de Paula a Michele Bachelha Jogo da velha justiça para Paula Vê arroba e o tubo final de Twitter post de arroba descanso para pau nele A jovem pede de forma desesperada a presidente Michele Bachelha que autorize sua eutanásia proibida no país, porque não suporta mais a dor e não aguenta mais viver. É algo tão terrível que não consigo descansar. Nem de dia, nem à noite. Já não suporto meu corpo. Ele está despedaçado. Não consigo apoiar qualquer parte dele sem sentir dor. Como não conseguem entender que já não aguento mais, dizem sua mensagem à presidente. Também há imagens da jovem aparentemente antes de apresentar os sintomas e outras em que está se contorcendo na cama, com as extremidades tensionadas, muitas vezes na maca do hospital, com o semblante aflito. Em poucos dias, os vídeos viralizaram, atingindo mais de um milhão de visualizações, dividindo opiniões e reacendendo o debate sobre eutanásia no país. Em 2014, um caso semelhante, de uma menina que pedia a Bachelet permissão para morrer, já havia mexido com a opinião pública. O tema voltou aos meios de comunicação chilenos e à agenda de alguns políticos, que têm usado o caso para rediscutir a legalização do suicídio assistido no país. O caso de Paula, contudo, é bastante diferente do episódio de 2014. A ausência de informações claras sobre seu problema de saúde, a ausência de um diagnóstico conclusivo e um laudo médico que lhe atribui um transtorno psiquiátrico, que seria o responsável pelos sintomas que Paula alega sentir, fizeram com que a polêmica que cerca a discussão sobre eutanásia no Chile ganhasse novas camadas. Vanessa Dias, irmã de Paula, diz à Notícias Mundo que tudo começou no fim de 2013, quando a jovem foi hospitalizada com sintomas que os médicos associaram à coqueluche. Nossa família relaciona os acontecimentos subsequentes ao fato de que Paula, pouco antes de ser hospitalizada naquele ano, recebeu a vacina tríplice, que protege contra três doenças, tétano, disteria e coqueluche, e foi hospitalizada pela primeira vez justamente por uma suposta coqueluche, argumenta Vanessa. Familiares e alguns médicos, ainda que nenhum tenha se manifestado oficialmente por escrito, acreditam que um vírus presente na vacina se alojou na medula de Paula e é responsável por sua condição atual. Assim, a acusação por si só tem gerado repercussão no Chile, país onde a imunização é obrigatória. O médico Miguel Kotsov, chefe da Unidade de Bioética da Escola de Saúde Pública da Universidade do Chile, afirma que não há antecedentes de qualquer caso parecido no país e considera a acusação delicada. É um tema muito grave, já que qualquer decisão que se tome nesse caso também coloca em evidência o tema da imunização obrigatória, púndera. De acordo com a irmã de Paula, depois da vacina e da primeira hospitalização, a situação da jovem piorou. A partir daí, ela começou a apresentar uma série de sintomas que não tinham ligação com a coqueluche. Foi hospitalizada diversas vezes, ficou internada em muitas clínicas e começou a perder a mobilidade das pernas, dos braços, a sensibilidade em algumas partes do corpo e a sentir muita dor, afirma. Desde então, acrescenta Vanessa, Paula já foi avaliada por dezenas de especialistas, sem que eles tenham encontrado uma causa para o que ela diz sentir. O último diagnóstico foi em 2015, que dizia que ela tinha um problema neurológico que também era degenerativo, mas nunca nos disseram que ele era sintoma de uma determinada doença ou o que ele provocava, afirma. Segundo o jornal chileno é o mostrador, nos prontuários das diferentes clínicas pelas quais a jovem passou desde 2013 são encontrados diagnósticos que vão de bronquite obstrutiva, pneumonia e edema de laringe a transtorno depressivo maior, perda auditiva, escoliose, atáxia, perda de coordenação muscular, síndrome da conversão, transtorno mental que causa reações neurológicas sem uma causa aparente, e encefalite. A variedade de diagnósticos é uma das razões que levam a família a acreditar que Paula foi vítima de descaso dos médicos. Queremos justiça para minha irmã, porque sabemos que houve negligência. Exigimos que se abra uma investigação para saber o que aconteceu com ela, uma jovem completamente saudável e que agora se encontra em situação deplorável, que pode morrer. Queremos saber o que causou o dano cerebral, diz Vanessa. Até o momento, contudo, a família não apresentou laudo médico que atribui os sintomas a um problema neurológico degenerativo e a clínica onde aparentemente o diagnóstico foi realizado proibiu, para preservar a privacidade dos pacientes, a divulgação de detalhes do tratamento de quem passou por ali. Por isso, de acordo com o médico Kotsov, um dos dilemas éticos do caso é o fato de que as informações que o municiam são muito vagas e precárias. Até agora, o que temos é o que diz a família o que estão dizendo, não comprovando. Não sabemos de fato o que aconteceu durante os diversos atendimentos médicos, se houve negligência ou não, se houve desentendimento da família com o tratamento indicado, se houve de fato esse diagnóstico ou a que conclusões chegaram os especialistas. São fatores que devemos levar em conta antes de debater se a assistência médica funcionou ou não, argumenta. As incertezas em relação ao diagnóstico de dano cerebral crescem quando se leva em conta um outro laudo médico sobre a jovem emitido por um renomado hospital chileno. Em sua terceira hospitalização, na clínica Bicentenário, submeteram-na uma série de exames e chegaram à conclusão de que não havia nenhum dano neurológico. Nos disseram que minha irmã tinha síndrome da conversão e que ela estava causando a si mesma os sintomas, comenta Vanessa. A síndrome da conversão é uma rara doença psiquiátrica que gera sintomas que se assemelham aos de uma doença neurológica. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, uma das principais dificuldades para o tratamento desse transtorno é o fato de que, muitas vezes, ele não é reconhecido nem pelos pacientes nem por seus familiares o que pode levar a isolamento social, atraso escolar nos mais novos e, em alguns casos, complicações como prostrações e contraturas. Após o diagnóstico de Paula, o hospital sugeriu transferir a jovem para uma clínica psiquiátrica para fazer tratamento, recomendação que a família rechaçou por não concordar com a opinião dos médicos. Conhecemos minha irmã, era uma menina saudável que não tinha nenhum problema, nós sabemos que não é um problema psiquiátrico, alega Vanessa. Desde 2015, a família se nega a submeter Paula a novos exames e decidiu apoiá-la em sua decisão de tentar a eutanásia. Estamos respeitando a vontade de Paula, não queremos que ela continue sendo obrigada a passar pelas hospitalizações. Como ela é uma paciente supostamente psiquiátrica, que ela não tinha de repente na saúde e a morte que ela não tinha e aí que ela não tinha Obrigado.